As Grandes Vocalistas do Metal Extremo Nacional Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Undermartes E o tema do vídeo de hoje é falar um pouquinho Sobre as Grandes Vocalistas de Metal Extremo aqui do Brasil Sim, o Brasil tem várias mulheres que mandam muito bem Não somente na parte lírica, na parte melódica, mas também na parte gutural E hoje nós vamos falar apenas de algumas Sim, como sempre faltam aquela, a sua preferida, aquele seu preferido Mas você vai me ajudar lá no finalzinho Lembrando você que é novo aqui no canal, está chegando hoje através desse vídeo Não esqueça, já se inscreve, já ativa o sininho para as notificações De todos os vídeos do nosso canal poderem ser anunciados, chegados para você Temos vídeo aí durante toda a semana E também já manda ver no seu like Manda seu like aí para que nosso vídeo tenha maior alcance, maior visibilidade Claro, nós temos nossas redes sociais aí que estão sempre bombando Toda hora estamos postando novidades, divulgação das bandas nacionais Ó, direto e reto Arroba Undermartes Tanto o Facebook quanto o Instagram Bom pessoal, eu quero começar com a dica da semana de uma banda lá dos Estados Unidos Da Carolina do Norte De Charlotte Que é essa bandaça de death metal O Inconquered Black Net Death Muito bem executado Muito bem tocado E é uma one man band Encabeçada aí pelo Jordan Varela Esse álbum aqui tá pesado Tá brutal Tá bom demais Saiu pela Visions of God Records Meu, a arte gráfica é um show à parte, né? Não sei se tá dando pra ver aí por conta do reflexo da luz Mas, meu, se você curte aí Um algo pesado Com bastante técnica Com bastante influência de death metal Mas também, né? Com Black Net Cara, o Inconquered O álbum chamado No Reviolet No Requivalet Muito bom Saiu pela Visions of God Records Houve mais um pedacinho Portanto, se você quiser adquirir o seu Eu acho que ainda lá na Extreme Records Deve ter alguma cópia ainda Que eu adquiri a minha lá E não me arrependi Porque o som dos caras é bom demais Sem mais delongas Bora pro vídeo Pessoal, como eu disse lá no início Sempre quando eu faço essas listinhas Aparece aqui nos comentários Mas por que você não falou de tal pessoa? Por quê? Porque eu quero que você me ajude Que você participe Então já vai separando aí A sua vocalista de metal extremo Favorita aqui do Brasil Eu separei mais as que cantam Death e Black Metal, tá bem? As minhas queridas do Thrash Metal Em breve teremos um especial Só pra vocês, tá bom? Bora! A primeira vocalista que canta pra caramba Que inclusive já nós entrevistamos ela aqui no Undertalk É a Bia da Aldeia Da banda Póstuma Rapaz, que vocal cavernoso Que vocal poderoso Banda Póstuma Que faz aí um technical death metal Mas cara, quando ela põe aí a boca no trombone pra cantar O negócio é pesado Olha aí um pedacinho da Bia da Aldeia cantando A próxima vocalista é de uma super banda Que eu posso considerar meus amigos, né? Mas eu curto demais o jeito dela cantar Que é a Alessandra Lodoli Do Inanimale A Alessandra Lodoli Manda muito bem Também nas partes líricas, né? Ela tem um outro projeto onde ela canta aí de forma lírica Mas quando ela começa a cantar ali Bem gutural ali No Inanimale Rapaz Recentemente também tivemos É bem engraçado que esse pessoal que eu tô falando aqui A maioria nós já entrevistamos no Undertalk Mais recentemente nós tivemos aí um Undertalk Com a nossa querida Nata de Lima Lá da Manger Cadáver Sim, cara A Nata canta de uma forma ali brutal Nossa, bem pesada mesmo, né? Combinando ali com o som da Manger Tá bem? Inclusive eu já fiz aí o último 10 bandas que você precisa conhecer Estava com a camiseta deles Já indicamos aqui o CD deles também Cara, o Manger Cadáver Tem uma grande vocalista brutalíssima A Nata de Lima Diretamente de Fortaleza Cara, no meu Ceará Ô, mulher bruta E que vocal tem a Haru Cage Do Corja Cara Ou da Corja, né? Meu, Haru Além de ser uma pessoa especial Ser uma pessoa Gente finíssima Da melhor qualidade Rapaz Que vocal é aquele, hein? Pesado Poderoso Brutal Sem contar que o som da Corja É um som Daqueles que você não consegue ficar parado Uma das grandes bandas do Brasil E parceiraça nossa aqui do canal Undermartes É a Corja Lá de Fortaleza Com a vocalista Haru Cage Diretamente de Brasília Uma das melhores Se não, né? Pelo menos pra mim Uma das minhas bandas de black metal nacional favoritas É a Mi Astenia Que tem aí como vocalista A Suzane Ekater Sim, cara Suzane manda muito bem Além de tecladista lá da banda, né? Eu tava ouvindo até Antes de poder gravar Que eu tava ouvindo o som deles O CD deles que eu tenho aqui Cara E quando ela começa a cantar daquele jeito, né? Mais rasgadão Black metal Fica muito, muito bom Mi Astenia Uma das grandes bandas de black metal É uma banda diferenciada, cara Sinceramente Você sabe que quando uma banda se diferencia assim da outra Por conta de técnicas e de outras coisas mais A gente fala aqui mesmo Então Suzane Ekater Grande vocalista da Mi Astenia E o que dizer da banda Enrasa lá de São Paulo Você pega lá e vê A vocalista Stephanie Nutt E fala Bom, essa menina aí, né? Pequenininha Magrinha Vamos ver o que ela faz Quando ela começa a cantar Rapaz Que vocal poderoso e cavernoso Tem a grande Stephanie, né? Grande no sentido Bom, você entendeu, né? Stephanie Mas ela ainda consegue mesclar, cara Isso que é o mais interessante Com os vocais limpos E fica muito, muito bom Mas quando ela solta um gutural Se segura na cadeira Que o negócio é bom demais Stephanie Nutt Do Inrasa Pra mim, uma das melhores vocalistas De metal extremo do Brasil E não estou exagerando Também uma das grandes bandas Que eu tive o privilégio já De ter uma live com eles Tem o CD Tem o Camiseta Acompanha nas redes sociais É o Sinaya, cara Com a grande vocalista Milena Monaco Cara, o vocal da Milena É simplesmente absurdo Ela manda muito bem Segura as pontas também Na guitarra Cara, pensa num vocal bom Poderoso Bem Olha, cara Ouça Depois você fala pra mim Se você não conhece o Sinaya Que inclusive está preparando Material novo aí pra nós Estamos ansiosos aí Pra poder ouvir também Mais uma das grandes vocalistas De metal extremo aqui do Brasil Milena Monaco Do Sinaya Essa agora nós somos até suspeitos Pra falar, não é verdade? O que dizer De Angélica Burns Da Hateful Mother Sim Angélica Burns Manda muito, 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 muito bem Cara E todos nós, né Que somos aqui Declaradamente fãs Do Hateful Mother Né, Prudence? Você que me induziu aí A esse caminho Na verdade eu conheci antes Mas o Prudence Só veio aumentar A minha admiração Por toda a banda Pelo Renan E toda a galera Mas, cara O vocal da Angélica É um algo diferenciado É um quê diferenciado Pelo que já me contaram Né, eu ainda quero Ver, né Eu quero ver Eu tenho certeza que será Do mesmo jeito que você escuta No CD Você escuta ao vivo também Então, grande vocalista Angélica Burns Hateful Mother Essa próxima vocalista Deu uma cara nova A uma das grandes bandas Do cenário nacional E eu estou falando De ninguém mais Ninguém menos Do que Mayara Puertas Que é a vocalista Do Tortor Squad Sim, cara O Tortor Squad Já teve vocalistas Como o Vitor Rodrigues E tantos caras bons Mas a Mayara Segura as pontas Deu um quê diferenciado Já está aí na banda Há um tempinho E tem sido algo Muito legal Ainda não conseguimos Entrevistar a Mayara Quem sabe Um dia Chegamos lá Mayara Se estiver assistindo O nosso vídeo Vamos fazer um Undertalk Mas, cara A menina canta muito Segura as pontas É muito bom O vocal dela A performance Ao vivo Nem se fala Mayara Puertas Ou May Undead Do Tortor Squad Pra finalizar Essa minha pequena lista Eu não poderia Deixar de fora A minha querida Fernanda Lira Vocalista Baixista Do Cripta Que acabaram De lançar Um CD Já ouvi Umas 3 4 vezes Logo Vou estar ouvindo De novo Cara Fernanda Lira Que fez parte Um tempinho Da Nervosa Lá Ela pôde desenvolver Seu lado Vocal Sua parte vocal Já mandava muito bem Mas agora Na Cripta Tem algo assim Diferenciado Tem vocais Mais graves Juntamente Com aqueles vocais Agudos Que ela já sempre fez Cara Muito bom Realmente A Cripta É um patrimônio Nacional Apesar de ter lançado Apenas um CD Por enquanto Tem mandado Muito bem E a Fernanda Lira É uma pessoa Que você sabe Icone aqui Do Underground Referência Do Underground E do Metal Extremo Também Tá aí Fernanda Lira Vocalista Da Cripta Pessoal Nas minhas pesquisas Aqui no Brasil Tem muita mulher Que canta De forma gutural De forma brutal E olha Cara Todas elas A grande maioria Fazem isso Com maestria Eu poderia citar Por exemplo A Diva Do Nervosa Mas pode dizer Ah mas a Diva Ela não é brasileira Mas a Nervosa É uma banda brasileira Tá bem Guarde isso pra você Apesar de tudo Quando eu entrevistei A Pri Camaral Nervosa É uma banda brasileira Também E tantas outras Que cantam dessa forma Fala pra mim aí Qual é a banda Que você pensou Que eu ia falar aqui Que tem uma vocalista Feminina de vocal extremo E eu me esqueci Coloque aqui nos comentários Que eu quero fazer Em breve Eu quero fazer em breve A parte 2 Das grandes vocalistas De metal extremo Nacional Bom pessoal Esse foi o vídeo De hoje Eu espero que você Tenha gostado Não esqueça Aqui embaixo Na descrição Nós temos Todos os nossos Canais parceiros Semana passada Falamos de todos Os canais Que nós conhecemos Tem vários outros Canais também Que são parceiros nossos Nós estamos aí Fechando cada vez mais As parcerias Tá bem Entre Acesse Esteja aí Participando também Dos canais Dos nossos queridos amigos Lojas parceiras Cara Adquirem material Principalmente Das bandas nacionais Vamos ajudar Levantar o underground Ó Não se esqueça Dia 22 de agosto Às 19 horas Segundo Lockdown Metal Fest Ó Com várias bandas Ó Vai ter Torto Squad Vai ter Face of Death Vai ter Minha Astenia Olha aí Tá passando o cartaz Pra você poder participar Juntamente conosco Tá bem Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado E eu Fuuuui Fuuuui